Oi gente, tudo bom? Espero que sim. Hoje estamos aqui, por causa que vim dar uma novidade aqui no Tower mesmo, né? Do Tower, que gente, é muito bom. Eu não vou fazer partilhar nada, só vim dar essa novidade. Mas se você quiser ver, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos, ok? Ok? Então, aí vou no meu Instagram, que é gabrielcampos852. Gente, tem shift agora pelo celular no Tower of Hell. Tem shift, gente, dá pra fazer... Tá muito legal, gente. Mas, Gabriel, onde é que usa o shift, Gabriel? Onde é que usa o shift, na verdade? Shift. É aqui, gente, no canto da tela, ó. Tá vendo que tem um cadeado ali? Vocês apertam e vai estar em shift. Gente, tá muito legal, sério. Vou fazer vários vídeos com shift aqui no canal, né? Então, eu vou passar aqui pra tentar ver se eu sou... Ok, né? Eu não tô conseguindo pular ali. Mas, gente, ignora, ignora, ok? Gente, eu amei essa nova atualização do Tower. Pode deixar pro resto da vida, ok? Que eu amei. Mas eu vou já acostumado já a jogar sem, né? Mas eu amei. Olha, gente. Eu amei, gente. Tá. Tá, eu só falo tá. Uh! Ai, meu Deus do céu. Ok, man. Uh! Consegui aqui, gente. Será que eu consigo passar a torre aqui? Vixe, aqui que... Ai, tá. Mas só foi dar pra essa novidade mesmo. Tem move over. Oxi. Que que é isso, move over? Gente, mas eu não sei o que que é. Zoom, zoom. Ok, né? Ok. Nossa, o menino saiu da frente do troca. Ok, né, Gabriel? Tá ficando doida, Gabriel, aqui. Mas, ok. Então, gente, shift aqui, ó. Ai, meu descericórdia. Tô tontinho. Então, essa foi a novidade. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, né? E rumo a 50 inscritos. Agora estamos a rumo a 20, né? Que tá quase, hein? Tá indo. Mas rumo também a 30, gente. Uh! Tchau! Tchau! Tchau!